Carnaval Eu preciso me encontrar Se eu deixar de sofrer Como é que vai ser Para me acostumar Se tudo é carnaval Eu não devo chorar Mas eu preciso me encontrar Sofrer também é merecimento Cada um tem seu momento Quando a hora é da razão Alguém vai sambar comigo E o nome eu não digo Guardo tudo no coração Se eu deixar de sofrer Como é que vai ser Para me acostumar Se tudo é carnaval Eu não devo chorar Pois eu preciso me encontrar Sofrer também é merecimento Cada um tem seu momento Quando a hora é da razão Alguém vai sambar comigo Alguém vai sambar comigo Alguém vai sambar comigo E o nome eu não digo Guardo tudo no coração Se eu deixar de sofrer Como é que vai ser Para me acostumar Se tudo é carnaval Se tudo é carnaval Eu não devo chorar Pois eu preciso me encontrar 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 Fazer santo é mistério Eu estou falando sério Fazer santo é mistério Eu estou falando sério Fazer santo é mistério É o mesmo que fazer profissão de fé Dentro do preceito do feitismo Fazer santo é mistério Vai por mim Estou por dentro Fazer santo é mistério Nenhum baba lorixá Ou ia lorixá Fazer santo é mistério Tem o direito de revelar Como um aí a outro E torna filha de santo Fazer santo é mistério Vai por mim Estou por dentro Fazer santo é mistério É proibido por qualquer seita Fazer santo é mistério Revelar como se faz santo Fazer santo é mistério Isto tanto faz Fazer santo é mistério Jeixá Fazer santo é mistério Em Jeija Eu estou falando sério Em Caboclo Fazer santo é mistério Em Umbanda Em Queto E etc, etc, etc Vai por mim Fazer santo é mistério Eu não vou entrar em detalhes Eu estou falando sério Vai entrar nos seus mistérios É que se esclarece parte de alguma coisa Eu estou falando sério Se você fez seu santo eu vou dizer Tiro o tosse da cabeça Eu quero ver Não balanço seu corpo Tanto assim Chegue agora para bem perto de mim Digo até qual a erva que eu sou Sinto o cheiro bem forte do alicrim E no banho do pau e transcorro Foi cantada a cantiga que é assim Se você fez seu santo eu vou dizer Tiro o tosse da cabeça eu quero ver Não balanço seu corpo tanto assim Chegue agora para bem perto de mim Digo até qual a erva que eu sou Sinto o cheiro bem forte do alicrim E no banho do pau e transcorro Foi cantada a cantiga que é assim Para que é a marê? 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 O ensaio terminou e eu vou-me embora Eu já estou com sono agora, vou pra casa descansar Já aprendi o samba enredo, vou dormir pra acordar cedo Que amanhã vou trabalhar Já aprendi o samba enredo, vou dormir pra acordar cedo Que amanhã vou trabalhar Tenho minha profissão, que é de lancerneiro Trabalho no duro pra ganhar dinheiro A família é grande para sustentar Ninguém vai me ajudar, veja só que azar Se eu chegar atrasado, vai ter agonia Não marco meu ponto, vou perder o dia Relógio, não espero operário chegar O ensaio terminou e eu vou-me embora Eu já estou com sono agora, vou pra casa descansar Já aprendi o samba enredo, vou dormir pra acordar cedo Que amanhã vou trabalhar Já aprendi o samba enredo, vou dormir pra acordar cedo Que amanhã vou trabalhar Tenho minha profissão, que é de lancerneiro Trabalho no duro pra ganhar dinheiro A família é grande para sustentar Ninguém vai me ajudar, veja só que azar Se eu chegar atrasado, vai ter agonia Não marco meu ponto, vou perder o dia Relógio, não espero operário chegar 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 Eu fui num samba, cheguei muito atrasado Partido alto gostoso Estava bem animado O dono da casa Era o Pedro Donal Cheguei e fui dizendo pra ele Pope o meu pirão pra cá Foi agora que eu cheguei, Donal 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 Dona me disse que tudo havia terminado Na linha de molho pardo Teve até se catado Chinchim de galo com farofa de vendê Se eu esperasse, se eu esperasse no samba, aguardava um pouquinho pra você Foi agora que eu cheguei, Donal 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 Eu fui num samba Cheguei no meu casaco Partido alto gostoso Estava bem animado O dono da casa era o Pedro Donal Cheguei e fui dizendo pra ele Bota o meu pirão pra cá comigo Foi agora que eu cheguei, Donal 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 Donal me disse que tudo havia terminado Galinha de molho, papo, teve até ciricatado Vê só, xinxin de galo com farofa de dendê Se ele esperasse no seu bagulho, abraço um pouquinho pra você, tá? Foi agora que eu cheguei, Donal 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 Vá, tristeza Vai embora do meu coração Me deixe ao menos no momento Que em mim nasceu uma canção Assim chorei de alegria, chorei Já nem lembro da desilusão Vá, tristeza Vai embora do meu coração Me deixe ao menos no momento Que em mim nasceu uma canção E assim chorei de alegria Chorei Já nem lembro da desilusão Agora se você me deixar livre Eu vou recuperar o que perdi Não quero mais lembrar do sofrimento Nem quero mais lembrar do que sofrer Então eu vou mudar o meu pensamento Ninguém faz mais o que você me fez Se você me deixar um só momento Meu coração não vai lhe dar mais E assim chorei de alegria E assim chorei de alegria E assim chorei de alegria Chorei Já nem lembro da desilusão 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 Eu vou fazer minha queixa Quando meu papai chegar Mamãe não me deixa subir neste galho Ela disse que eu caio Vou lhe dar trabalho Quando meu papai chegar Eu corro pra ele Vou lhe contar Papai, papai, mamãe não quer Eu subo no carro Ai, mas eu sei Sem subir não cai Pra caga do carro Ai, ai, papai, mamãe não quer Eu subo no carro Ai, mas eu sei Sem subir não cai Pra caga do carro Me deixa, mamãe, me deixa Me tira deste castigo Eu subo naquela galha Não corro nenhum perigo Eu quero tirar caju Eu vendo e ganho dinheiro Me deixa, mamãe, subir Na caga do cajueiro Papai, papai, mamãe não quer Eu subo no carro Eu subo no carro Eu subo no carro Ai, mas eu sei Sem subir não caio Vai caga do carro Ai, mas eu sei Sem subir não caio Vai caga do carro Ai, ai, papai, mamãe não quer Eu subo no carro Ai, mas eu sei Sem subir não caio Vai caga do carro Eu subo no 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 carro Eu subo na cajueiro Via Dele Come do carro Mariana Gogo Um bom domingo, Coló saiu cedinho Entrou no partido alto, que teve no pelourinho Deu meia noite, na roda só tinha banda Maria Gogo chegou, pra tirar Coló do samba Maria Gogo Maria Gogo Maria Gogo Maria Gogo Maria Gogo Maria Gogo Você não tem palavra Você pra mim errou Você que prometeu Sair comigo Me enganou Você não tem palavra Você pra mim errou Você que prometeu Sair comigo Me enganou Já sei o que fazer Não devo me zangar Eu vou sair sozinho Eu nasci só Eu sei andar Você não tem palavra Você pra mim errou Você que prometeu Sair comigo Me enganou Você que prometeu Sair comigo Me enganou Você que prometeu Sair comigo Me enganou Já sei o que fazer Não devo me zangar Eu vou sair sozinho Eu nasci só Eu sei andar Música Música Tchau, tchau. 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 Se é homem é meu senhor, se é mulher minha senhora Vou pra Bahia, vou ver, vou correr no mar E o mar é no mar, é no mar, é no mar Vou pagar minha promessa, eu sei como vou pagar Vou chegar com toda pressa, vou jogar flores no mar E o mar, é no mar, é no mar, é no mar Quem samba fica, quem não samba vai embora Quem samba fica, quem não samba vai embora Se é homem é meu senhor, se é mulher minha senhora Vou pra Bahia, vou ver, vou correr no mar No mar é no mar, é no mar, é no mar É no mar, é no mar, é no mar É no mar, é no mar, é no mar Minha roupa Está na mão da lavadeira que eu mandei lavar Dia 2 de fevereiro é festa e é manjada Jorge Amado faz um samba e já mandou me convidar Minha roupa está na ponte lavadeira, foi lavada Hoje é dia 1º e com que roupa eu vou pra lá Minha roupa, minha roupa Está na mão da lavadeira que eu mandei lavar Minha roupa, minha roupa Está na mão da lavadeira que eu mandei lavar Na casa do Jorge Amado, lugar bom pra se sambar Se sambar a noite inteira até ver o sol raiar Comida pra todo mundo, bebida pra se afogar Minha roupa está na ponte com que roupa eu vou pra lá Minha roupa, minha roupa Minha roupa está na mão da lavadeira que eu mandei lavar Minha roupa está na mão da lavadeira que eu mandei lavar Minha roupa, minha roupa está na mão da lavadeira que eu mandei lavar Na casa do Jorge Amado, lugar bom pra se sambar Se sambar a noite inteirinha até ver o sol raiar Comida pra todo mundo, bebida pra se afogar Minha roupa está na ponte com que roupa eu vou pra lá Minha roupa está na ponte com que roupa eu vou pra lá Minha roupa está na ponte com que roupa eu vou pra lá Minha roupa está na ponte com que roupa eu vou pra lá Minha roupa está na ponte com que roupa eu vou pra lá Minha roupa está na ponte com que roupa eu vou pra lá Minha roupa está na ponte com que roupa eu vou pra lá